Salve galera, quem fala com vocês é o seu amigo John Estamos aqui em Justice 2 Legendary Edition Galera, saiu a atualização Fazer um review aqui do que eu vejo de novidade nessa atualização Todos os personagens agora tem até o nível 30 Ou seja, vamos evoluir todos eles até o nível 30 Podem chegar até o nível 30 A Canaria eu fiz uma live aqui Eu consegui chegar com ela no nível 21 O que que tá acontecendo? Tá muito mais difícil de ganhar XP Ou seja, pra você chegar ao nível 30 Tu vai ter que jogar horas pra você evoluir seu personagem Aí evoluindo no nível 30 Libera uma nova habilidade E também um novo slot Short slot Pra você poder equipar 3 habilidades de uma vez só Skins não mudou nada Tudo de personagem continua com as mesmas skins As mesmas tonalidades que já tinha A única diferença foi que surgiu a nova skin do Batman O Bruce Wayne Que eu comprei aqui na live anterior Se você não acompanha a live Dá uma olhadinha aí na playlist que tá aí no canal Tá vendo? Tem que comprar ele com custa 6 mil cristais da fonte Aí ele libera esses dois trajes Trajes preto e branco E esse terninho aí azul Aliás, camisa azul com terninho preto Gostei Não muda nada as falas do Batman também Continuam os mesmos diálogos Só mudou a skin Só a aparência Mas os diálogos continuam do velho Batman Não mudou nada O especial, os golpes, tudo igual Outra coisa que eu percebi aqui Foram que os gráficos estão melhores Eles deram uma aprimorada Gente, não a impressão Mudaram os gráficos sim Os gráficos estão aprimorados Tá muito mais realista do que já era Grande ponto pra Netherrealm Pra Warner Bros Que não decepcionam Surgiu aí novo Antes eram só 4 páginas De multiverso lendário Agora surgiram mais 2 Que são Para as DLCs Electro, Raia Negra, Darkseid Hellboy, Magia, Raiden Capuz Vermelho Estelar, Sub-Zero E para as Tartaruga Ninja Um lendário pra cada um Tá vendo? Porém, o diferencial da Tartaruga Ninja É que eles serão reaproveitáveis Ou seja, você precisa sacrificar só 250 equipamentos Se você estiver sacrificando da Tartaruga Ninja Vai aproveitar pra todos os 4 Se você fizer mil partidas com a Tartaruga Ninja Que é o que exige aqui nessa terceira turma Vai servir pra todos os 4 Isso foi bom, né? Porque não precisa ficar fazendo Imagina fazer mil partidas pra cada personagem Um mil com Leonardo Um mil com Rafael Um mil com Michelangelo E ia ser mais difícil O que eu percebi também É os gráficos, né? Estão melhores Os multiverso medalhas E habilidades novas também Ah, é os cristais da fonte Se você abrir o jogo que nem eu agora Que faz um mês mais ou menos que eu não abro Na live eu abri E aí eu mostrei pra vocês Dá uma olhada na live, galera Esses verdinhos que tá aqui embaixo Ó, do lado dos cristais da fonte Que eram as fichas de regeneração Todo mundo que tinha Não sei quantas fichas foram convertidas para crédito Não sei porquê Porém, você continuou ganhando fichas de regeneração Mutando Aleatoriamente você ganhou uma ficha de regeneração aqui Ou acolá E também abrindo caixas maternas Não sei porquê converteram as fichas de regeneração Porém, eu ganhei 2 milhões de créditos Olha aí, 2 milhões de créditos Que dá pra comprar 50 caixas 1.250.000 Então dá pra comprar Não só dá pra comprar 50 de uma vez Que é o máximo Aí eu compro 50 Abro 50 E depois dá pra me comprar mais umas 40 e poucas caixas Porque cada uma é 25.000 Pra me gastar uns 2 milhões Ah, o crédito da Lilda continua Do mesmo jeito Ganhando pouco, né? A Lilda não mudou nada Os desafios da Lilda continuam basicamente os mesmos Os desafios aleatórios diariamente Se você tava numa Lilda Você continua nela Não te inspirou ninguém de nenhuma Lilda Nos extras As cartas de herói Mudaram aqui Mudaram ou não Surgiram, né? Novas Flots Slots Novas Slots Novas Modos De ter uma carta de herói Ah, deixa eu procurar aqui as novidades Tem a surgir um montão de coisas para desbloquear E o que ocorre também sobre os troféis Mas pra mim faltava somente o chamado felino da mulher gato Para eu platinar o jogo Eu tava aí Aqui, ó Vença um desenvolvador da Netherrealm online Nunca, né? Como é que alguém vai conseguir encontrar alguém da Netherrealm? Pode desbloquear essa carta de herói Desbloquear a brincade materna Essas coisas aqui, a misteriosa Vença um tipo de herói Isso aqui apareceu as novidades Isso aqui não tinha não, tá vendo? Ah, o que eu tava falando É... Pra platinar o jogo Agora surgiu novos desafios pra platinar o jogo Pra mim só faltava o chamado felino da mulher gato Que é um requisito Que é o quê? Derrotar a mulher leopardo com o chamado felino da mulher gato Que aí eu ganho um troféu E aí só faltava isso pra me platinar Porém Ela tá disponível somente aqui Eu teria que cumprir O lendário da mulher gato Porque só então Tiveram essa sacanagem De botar, tá vendo? O chamado felino Só libera Eu termino na última torre da mulher gato E esse multiverso dela tá mótipo Isso porque eu não gosto de jogar muito com a mulher gato Eu tenho que fazer 3 mil minutos jogado com ela Cara, eu já fiz 758 partidas com ela de mil Pede E só deu 700 minutos É muito tempo jogado com ela Eu não gosto muito da mulher gato É canseiro Pra mim que platinar Eu vou ter que fazer isso Vou lutar mesmo com a mulher gato Mas uma hora eu pego um filme aí e consigo E além disso aí surgiu novos desafios lá de Pra ganhar troféu Acho que surgiram mais uns 8 ou 9 Eu não tenho placa de captura E não dá pra me mostrar pra vocês aqui Mas quem tem o jogo sabe Dá uma olhada lá na área de troféu Surgiram novos troféus Ou seja Pra quem já platinou o jogo Eu não sei como é que ficou Se desceu, caiu, né De platinado caiu para Com certeza deve ter caído De platinado Para faltar mais alguns por cento Igual eu tava em 98% Porque só faltava essa habilidade Pra me platinar Aí caiu pra 82% De De progresso do jogo já Pra poder platinar Esturgiram novos troféus É isso Basicamente isso não mudou Muita coisa na atualização não Só novos equipamentos lendários Essa skin nova do Batman Gráficos aprimorados E o restante é a mesma coisa O multiverso continua online Aparece novas terras De hora em hora E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado De esse resumo Do que eu percebi Na novidade da Legendary Edition Deixa aquele like maroto aí Se você curte o canal Se você gostou desse vídeo Se inscreva no canal Se você não é inscrito E é isso aí ó O line up De personagens Continua O mesmo Infelizmente Não vamos ter Mulher de avião Não vamos ter Constantini Nem Spawn Ninguém mais Então A Shinjoshi Está finalizado aí Com as tartarugas lindias Fantásticas Tartarugas Eu gosto mais ou menos delas Cara Eu queria muito Mulher de avião Mas não tem né O que tem pra hoje É tartaruga lindia Mas é isso aí Se você gostou do vídeo Deixa o like Eu sou o João Vídeo Gosto todos os dias Valeu Falou E aí